Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Documentação. Senhores, fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, por gentileza, durante o procedimento de fiscalização, não saindo dos seus assentos, Nós estamos na BR 463, que faz a ligação entre Ponta Porã e Dourados. O Paraguai está a pouco mais de 50 quilômetros daqui, então é uma rota de acesso de quem vem do Paraguai para adentrar o Brasil. Está vindo de onde, senhor? O senhor está vindo de onde agora? Mas aqui é Ponta Porã. Então, estava em Dourados, aí fui para lá trabalhar, aí estou indo para cá. O senhor está aí faz quantos dias? Faz um mês, né? Fazia bagagem só isso? O que é essa bagagem aqui em cima? Repete de fruta. Então, está bom. Vamos descer. Vamos descer um pouquinho debaixo. Peguei isso, não esqueça. Falou que estava vindo de Dourados aqui com a Ponta Porã, não sabia onde estava parando, enfim, não tinha estrutura a conversa, não tinha pé nem cabeça, falar bem a verdade. Isso aí levantou suspeito, né? Por que que ele está mentindo, né? Alguma coisa de errada provavelmente tem. Tem um bagulho lá em cima do Paraguai. Oi? Tem um bagulho lá em cima. Tem lá? É. Acho que é dele. Quanto tempo o senhor permaneceu aqui em Ponta Porã? Ó, eu falo a verdade, professor, eu estou já desde o Ponta Porã. Quanto? Oito. Tráfico. O senhor já foi preso? Nunca foi preso ainda? Nunca foi preso ainda por tráfico? Não, não me desculpa. Só aguarda um instante aí. O Paraguai é um dos maiores produtores de maconha da América Latina. A maior parte da droga tem como destino Brasil e Argentina. Vou tirar todo mundo do ônibus, passar o cão nas malas pessoais. Se o cão indicar em alguma dessas malas pessoais, provavelmente alguém que me anunciou. Pessoal, eu vou pedir por gentileza, pegaram todos os seus pertences, bolsa, sacola, mochila, e me acompanharam aqui embaixo pra fiscalização, tá ok? Não vai ficar nada no ônibus. Respetor, pega a mochila do senhor e traz a Mega. Tá. A história da pior possível. Pior possível. Provavelmente ele dispensou, entrou com duas bagagens. Ele dispensou outra bagagem, né? Com a droga, né? Agora vamos confrontar a bagagem dele, ver se o cão vai dar algum sinal, pra ver se realmente é dele. Fiscalização, como vocês sabem, ela é rotina na Polícia Rodoviária Federal. Vou perceber que é uma fiscação mais rápida. Nós não iremos ficar vasculhando as bolsas dos senhores, das senhoras. A gente vai simplesmente passar um cão farejador aqui ao lado. Se o cachorro identificar alguma coisa de irregular, de ilícito, o proprietário da bolsa fica, vai cidadão de bem dentro de cinco, dez minutos, retorna o seu assento. Segue em viagem, tá bom? Ficação, busca. O cão se interessou muito mais na última bagagem, que é justamente a bagagem daquele suspeito que a gente tem quase certeza que é o proprietário da droga. O passado criminoso, a indicação do cão e as histórias desencontradas. tudo aponta para o suspeito. Olha só, o cão deu na tua mochila. Eu quero saber quanto que o senhor ia ganhar e aonde o senhor ia deixar. Mas eu não sei, eu não tenho nada. Eu acho que o senhor pode fazer com o senhor. Como é que foi? Tu tava sentado lá atrás? Quando o anjo parou... Levantou, se assustou, acho, né? Colocou o olho para os lados, assim, colocou a mulher. Não sei o que quer que eu vá, né? É. Colocou e sentou. Isso. Não sei o que é um testemunho. É, eu vou botar como... Só se o delegado perguntar, pode ser que ele te ligue para você confirmar que... Sim. Você viu que... É bom? Sim. Obrigado, viu? Quando a senhora embarcou, ele já estava sentado lá na... Sim, já estava sentado. Tá. E como é que foi? Antes de parar? Antes de parar, eu vi ele colocando aquela sacolinha ali em cima. Ele tirou de onde aquela sacolinha? Ela tirou bem perto dele. Tirou de perto dos pés dele e botou em cima antes de chegar aqui no posto da PRL. Ela colocou bem por um dia em cima, quando eu desisto que ia parar aí. Então está confirmado. O senhor está preso. Entendeu? O senhor está preso. A gente sabe que é do senhor. O senhor já está preso. O senhor vai ser conduzido para a delegacia. Não adianta o senhor ficar querendo dar uma aqui de... que não está sabendo de nada. Tem quantos quilos ali? Tem quantos quilos de droga ali, senhor? No último ano, a polícia apreendeu 120 toneladas de maconha nesta parte da fronteira. A CIDADE NO BRASIL Pode pegar os seus pertences, retornar aos seus assentos. Vamos dar prioridade para quem é idoso, depois para as mulheres, os rapazes vão ficar por último, tá ok? Esse ônibus fazia o itinerário Ponta Porã Dourados, que é um trecho relativamente curto, mas que, para se desviar de outras fiscalizações, eles viajam picadinho e assim vai chegando para dentro do Brasil. Quatro quilos e quatrocentos. Já teve passagem por homicídio, furto, receptação, né? O senhor já sabe qual procedimento. Daqui, vou encaminhar o senhor para a polícia civil, lá o senhor vai prestar suas considerações para o delegado de polícia. Estim países E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.